Olá pessoal, eu sou o professor Bruno aqui do curso Rico Domingues com mais uma dica. A dica de hoje é sobre população. Santa Catarina, com quase 6 milhões de habitantes, 5 milhões e 800 mil, para uma densidade demográfica de 61 habitantes, uma expectativa de vida bastante alta, em torno de 74 para 75 anos de idade, o que eleva o nosso IDH em torno de 0,8. Lembrando que um IDH de 0,8 é um IDH comparado aos países desenvolvidos, né? Então, como por exemplo a Noruega, para se ter uma ideia. É claro que também nas dividas proporções, né? Então, Santa Catarina, ele é um mosaico populacional. Ocupar Santa Catarina é sempre uma coisa bastante interessante. Ele vai ocupar, conforme o desenho da história apontou, primeiro ocupa-se o litoral, concomitantemente ao litoral vai se ocupar o planalto, chamado estropeiros, depois ocupa-se esse meio, que a gente chama de vale, e por último, o extremo oeste de Santa Catarina. Santa Catarina, quando a gente trabalha com ele, a gente teria que ir por séculos. Então, no século XVI, o período compreendido de 1500, nós temos os chamados exploradores. Aonde tiveram os exploradores? Nós vamos destacar algumas figuras aqui extremamente importantes em prova, né? Esse período compreende entre o período de 1504 até o período de 1541. Então, em 1504, nessa altura que a gente chama aqui hoje de São Francisco do Sul, ou mais precisamente Bahia da Babitonga, aqui chegou um explorador chamado Binot Palmier de Gonoville. Não confunda com o príncipe Joinville, é só uma questão de coincidência de local. Um pouco mais as terras ao sul, no que nós vamos chamar hoje de Florianópolis, nós tivemos aqui uma figura espanhola, uma figura italiana, também a serviço da coroa espanhola, e novamente um espanhol. Então, nós tivemos aqui no ano de 1516, alguns apontam 1514 a 1516, é só uma questão de noção de tempo, um menino chamado Juan Dias Solis. Ele entra pelo que a gente chama de Bahia Norte, uma de suas naus vai naufragar aqui, trazendo os primeiros ocupantes para a ilha de Santa Catarina. O segundo momento se dá no ano de 1526, um menino chamado Sebastião Caboto, um pouco de cuidado com ele, ele gosta muito de aparecer em prova, porque essa ilha que você está vendo, a chamada Ilha de Santa Catarina, ela ganha esse nome exclusivamente por causa dele. Alguns apontam que é por imposição da Igreja Católica, outros apontam também que é em homenagem a sua esposa Catarina de Medrano. Então, um pouco de cuidado com isso aí nos anos de 1526. É nesse período também, três anos depois, no ano de 1529, que nós vamos ter o primeiro desenho do mapa de Santa Catarina. Não é Santa Catarina como você conhece, é somente esse pequeno pedaço da ilha de Santa Catarina. E o último grande a aparecer aqui, nesse período compreendido do ano de 1500, nós vamos ter aqui o nosso menino chamado Dom Alvaro Nunes Cabeça de Vaca. Ele é um espanhol que toma as terras em nome da coroa espanhola. Lembrando que o fato de tomar em nome da coroa espanhola não se reconhece o nome do governo, né? Ou esse período de governo. Então, essa foi mais uma dica do professor Bruno, aqui do curso Rico Domingues. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.